O incêndio do Marco Zero também chama atenção para o abandono do local, o que não chega a ser novidade, né? Mas, até hoje, um problema sem solução. O Silvano Brito está ao vivo e tem mais informações pra gente. Ô Silvano, esse local aí também, pelo amor de Deus, hein? Volta e meia, tem novidade, hein, né? Ah, a gente já fez matéria de tudo aqui, né, Cid? É droga, é gente morta, gente que foi assassinada e gente que morreu aqui porque estava se abrigando. Teve gente que foi torturada aqui, foi colocado gradil, mas o pessoal acabou arrebentando esse gradil e parte dele já foi levada embora. E aí fica essa bagunça, o pessoal acabou, por algum motivo, a gente não sabe qual, botando fogo aqui, né? Qual foi a circunstância, mas o fogo foi controlado, sim, pelo corpo de bombeiros. Só que isso daqui é um problema crônico e a gente tem que pensar que esse daqui é um lugar histórico, que já vai fazer 92 anos, que é considerado um marco zero, porque a primeira equipe que veio da Companhia de Terras Norte do Paraná, lá em 1929, no dia 20 de agosto, acampou aqui. E aí Londrina foi fundada algum tempo depois e esse deveria ser um lugar bonito para as pessoas passearem e relembrarem a história. Mas infelizmente está aqui, desse jeito, abandonado. Esse que é um terreno particular e que está em processo de doação para a Prefeitura. Só que esse processo tem vários problemas ainda que estão sendo ajustados. O prefeito Marcelo Bellinati e o secretário de Obras explicou para a gente como é que está esse processo de doação e quais são os problemas que a Prefeitura tem para receber esse terreno e aí sim poder fazer uma transformação nesse local. O marco zero é uma área particular. É importante que isso fique bem claro para a sociedade. Ali é uma área particular e existe um processo de tramitação, de doação da área para o município. Mas por enquanto a titularidade é particular. Então, enfim, é claro que a Prefeitura, naquilo que lhe couber, tomará todas as providências. Nossa equipe analisa isso. Já pedi por inúmeras vezes, inclusive, que a nossa equipe buscasse a solução e ela está sendo buscada. É que muitas vezes o processo burocrático é lento, seja no âmbito judicial ou mesmo administrativo. O que está sendo feito é questões documentais que estão sendo resolvidas em relação à área, em relação a pendências do próprio parcelamento. E só após isso concluir todas as pendências resolvidas, que nós teremos condição de dizer que essa área vai ser pública ou se permanecerá no domínio privado ainda. Agora, é ruim para quem passa por aqui? É ruim para o cidadão que, de repente, poderia ter um lugar para lembrar a história e curtir a paisagem? É. Mas para quem mora aqui nessa região, é ainda pior. Vou conversar com o Sr. Jorge Gobete, que mora aqui, é uma das lideranças comunitárias. Sr. Jorge, o problema aqui é crônico, é antigo? Sim, é antigo. E como você já frisou antes, nós tivemos casos até de mortes aqui nessa mata, que as pessoas dormem aqui e acontece de tudo. Então, a gente pede segurança, principalmente. Nós estamos aqui em frente ao shopping, em frente ao Leroy Merlin, e o povo está sempre por aqui. E as pessoas dormem por aqui, acontece de tudo. Então, que a Prefeitura, pelo menos, roçasse, como fez lá no bosque, lá no centro, roçasse essa mata por baixo, isso é um pedido há muito tempo, nesse tema aqui, desde o Barbosa Neto. Então, a gente pede ação nessa questão. Agora, esse terreno está aquele imbróglio político, né? Que ele é particular, está sendo doado para a Prefeitura, mas ainda não pertence à Prefeitura. É, dizem que isso demora, demora, mas está demorando muito. A gente já está cansado desse problema. É certo. Vamos conversar também com a dona Marlene de Oliveira. Dona Marlene, a senhora mora vizinha aqui a essa mata, é uma das lideranças comunitárias, e já vem pedindo ao município e ao poder público, de forma geral, para que isso possa ser resolvido. Sim, estamos constantemente em reunião com o prefeito Marcelo. O Marcelo disse para mim que tem que voltar para o município essa mata para ele poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Enquanto isso, o proprietário atual, Raul Fugêncio, não faz nada. Desde 2012, ele pegou a mata para cuidar e não cuidou. E nós precisamos de segurança, precisamos de tudo aqui, e ninguém olha por nós nessa questão. A senhora mora aqui nessa região há quanto tempo? 40 anos. E sempre foi assim a mata? Sempre foi assim. Há algum tempo atrás tinha um caseiro aqui, né? Tinha, o seu João... Seu Pedro? Seu Pedro da Mata, mas ele faleceu. Ele faleceu. E aí esse lugar está completamente abandonado? Abandonado, perigoso, teve já estupro aí dentro, droga direto, gente dormindo aí direto. O pessoal tem medo de passar aqui e ser assaltado a qualquer momento. Em relação ao fogo, começou a incomodar as pessoas? É comum essa situação? Não, não é comum, mas começou a incomodar porque quem tem problema respiratório, né? Quando começa a fazer essas queimadas, as pessoas já ficam ruins em época de pandemia. Então, isso realmente prejudicou a população. Agora, conversar aqui com outro senhor que estava passando e falou que mora aqui há muito tempo. Qual que é o nome do senhor, por favor? Reinaldo. Reinaldo, situação da mata aqui é caótica? É caótica. É caótica. Quando era um administrador que tinha aí o seu Pedro da Mata, era muito bem conservada. Agora virou isso que vocês estão vendo aí. Desvalorização das nossas casas que moram aqui por perto. As pessoas não têm muita confiança nem de passar no meio do bairro porque eles já estão mexendo com tudo. Aí você encontra de tudo. Desde tampa de bueiro, tudo que você imaginar, você encontra aí. Fogo hoje de manhã, o senhor tomou conhecimento, incomodou? A gente viu logo de manhã na televisão, mas o fogo em si incomoda. Mas quem tem criança pequena, atrapalha mais ainda. Reumato, essas coisas. E os idosos, né? Porque esse conjunto Pindorama aqui é bem antigo. Isso é bem antigo. E aqui era uma mata linda. Aí agora eu não sei por que fizeram o shopping e largaram essa mata de lado. E é o marco zero da cidade, o lugar onde a cidade começou. Era para ser um ponto histórico. Era para ser um ponto histórico. Por lá você vê a própria praca que tem lá. Tem uma praca muito bonita, determinando a homenagem a quem que foi. E hoje nem isso eles dão valor. Eu não sei de quem que é, se é o município, se é a iniciativa privada. Eu acho que vão dar valor aí a hora que vender barato para umas construtoras para fazer uns prédios exorbitantes de caro. Aí eu acho que sai do papel. Mas quanto a isso, os moradores do lado sofrem com o que está acontecendo. Agora, essa é uma área de preservação. Inclusive que isso consta como documento. É outro empecilho que tem. Que não, na verdade, não é uma questão de empecilho. Esse daqui é um patrimônio da cidade. É um lugar histórico. E as pessoas precisam preservar. Agora, justamente por se tratar de um patrimônio que deveria ser preservado, está aqui abandonado desse jeito. Abandonado desde que o Barbosa Neto entrou e passou para o João Ralfugência, essa mata aí. E ele não cuidou. Tá certo. Os moradores, então, esperam que o município façam alguma coisa. E... Porque a situação aqui é muito complicada, Cid. Aquilo que a gente já falou, né? Já teve homicídio, tráfico de drogas, insegurança, incêndio. E sem falar que é um patrimônio histórico e que poderia estar aqui preservado. Como em tantas outras cidades do país, que a gente chega ali com orgulho, olha, bonito. Mas, infelizmente, está aqui largado até que, então, resolva esse problema todo de documentação para que o município obtenha de novo essa área e, aí sim, possa fazer a revitalização. E aí, senhor Vano, obrigado. Tá, obrigado pelas informações, né? Uma providência tem que ser tomada com urgência, né? Entendeu? Uma revitalização aí do Marco Zero, creio eu, que seria um atrativo muito bacana. Pra quê? Pra os moradores da Zona Leste mesmo. Hoje, ninguém. Pra passar aquela viela ali, pessoal, o pessoal já passa com medo. Já passa com medo. Naquelas ruas ao redor do Marco Zero, o pessoal já tem receio de passar. Por quê? Porque virou um antro de perdição. Prostituição, ponto de uso de substâncias entorpecentes, tráfico de drogas, homicídios, latrocínios. Quantos crimes já não aconteceram aí nesse Marco Zero? Infelizmente, né? É preciso tomar uma providência urgente. O incêndio hoje foi o menor dos problemas já causados ali no Marco Zero. Analisando todos os crimes que já foram praticados lá, o incêndio hoje, dessa mata, dessa fumaceira toda aí, foi o menor dos problemas. Agora, como vai se solucionar esse problema? Daí não é comigo, né? É com o dono do local e também com o nosso município.